Permete modificar essa Semana da Cidade, esse encontro de Cajazeirense e Cajazeirada? Essa é a intenção. É exatamente isso. A ideia, na verdade, é o seguinte. É um time de samba muito bom, que trabalhou comigo quatro anos no Boteco do Barão, lá em Fortaleza. Dois deles, inclusive, tocam na Lapa do Rio de Janeiro. Fiz questão de trazê-los, porque eles são meus amigos. E eu digo, vocês vão para lá, nem que seja pau, mas vai ter que ir. Está certo? Eles vão vir. A feijoada, nós ganhamos vários prêmios em Fortaleza, como a melhor feijoada de Fortaleza. Está certo? Então, quem for vai ver a riqueza de uma feijoada. Está certo? Vai entender por que ela é daquele jeito. não é a feijoada que todo mundo está acostumado a ver. Ela é bem diferente. Entendeu? Apesar de ter o feijão preto. Está certo? Mas ela é completamente diferente. Tem o torresmo. Só tem o feijão preto em comum das outras. Os demais, nós temos toda a variedade de carne, que se chama, pertence, que deve ter uma feijoada, desde a orelha, pé, entendeu? Charque. O senhor está perguntando se tem um sal. Calabresa, hein? Não, porque, como a maioria está tudo quengado, está certo? O sal tem que ser bem pouquinho, senão também não tem o sabor. Está certo? Ela vai acompanhada com couve, está certo? Que é fritado com o bacon. É, que é uma delícia o acompanhamento. Laranja, que é básico, né? Inclusive, a feijoada, ela por uma hora é cozinhada com a laranja dentro. Está certo? Coisa que ninguém sabe por que é feito assim. Isso é macete. Cuidado, que senão daqui a pouco você vai contar o segredo aí. Não, mas a gente tem que ensinar, na vida, a gente ensina para aprender, né? É assim que as coisas crescem. E os defumados, todos eles eu trouxe da Bahia, porque é onde tem o melhor defumado do Brasil, é na Bahia. E o torresmozinho que nós fabricamos. Fora isso, tem o caldinho da feijoada, que é para os beiçudos, que gostam de tomar cerveja e cachaça. Está certo? Então, é para sentar o pau, como se diz. Olha, o Rivelino é acostumado aqui, Ricardo, a fazer o Munguzá, do estilo dele, né? Pronto, certo. Aí a feijoada é quase que uma feijoada gourmet. É, é isso aí. Realmente, quem for, vai ser... Eu tenho certeza absoluta que elogio não vai faltar. Eu conheço o time. As pessoas que quiserem adquirir a camisa ainda... Tem, tem, tem. É só ligar para o Salles Fernandes, que é conhecido, a Salete, que é a irmã dele. Se for possível, a gente pode até divulgar aqui, o Salles pode falar os números. Nós temos uma chamada, vamos colocar a chamada. Então vai colocar a chamada que é mais fácil. Vamos colocar a chamada para as pessoas poderem entender mais sobre a grande feijoada do encontro. Pronto. A feijoada do encontro será no próximo dia 25 de agosto, a partir das 13 horas, na Angélica Recepções, em frente ao Campestre Clube de Cajazeiras. Você não pode perder muito samba, amigos e feijoada, informações pelos telefones. DDD 85, 9981, 1763, 83, 9, 9669, 74, 65. Nesse dia 25 de agosto, feijoada do encontro, às 13 horas, na Angélica Recepções, em frente ao Campestre Clube de Cajazeiras. Todo mundo já ficou com água na boca. Diga o telefone, Salles, para a pessoa entrar em contato. Veja bem, tem o meu telefone que eu estou permanentemente itinerante, que eu posso levar onde a pessoa estiver, fazer entrega de domicílio, é o 996697465. E se as pessoas puderem, podem ir na rua Doutor Coelho, 161, lá na casa da minha irmã, Salete Fernandes, porque nós estamos vendendo tanto à vista, como em cheque, como dividido no cartão. Vai que alguém vai comprar duas, três camisas, porque, assim, não está caro, a feijoada é 100 reais. Não é uma feijoada, é um evento. É um evento, open bar, que vai estar incluída a bebida, qualquer bebida que você tomar lá, uísque, cerveja, caipirinha, caipirós, uísque, vodka, vai estar incluso. Vai ter uma entrada. O Ricardo esqueceu de falar da entrada, que ele tem duas qualidades na entrada, que é exclusivo lá do Boteco do Barão, que é o espetinho suíno, que ninguém tem aqui na região. Você vai ver a qualidade do espetinho suíno do Ricardo. O torresmo, que o torresmo não é frito no óleo vegetal, o torresmo é frito na própria banha do porco. Tem uma qualidade diferenciada o torresmo. Além da calabresa, que a calabresa que o Ricardo trabalha não é essa calabresa qualquer. Nós temos acostumado a comer calabresa aí, que é salgada, que é gordurosa, uma calabresa de qualidade. Então, tem uma entrada, tem o prato principal, que é a feijoada, tem frutas, tem bebidas, tem sucos, tem... Cachaça de qualidade, que o Ricardo está trazendo. Cachaça de limites e cachaça totalmente diferenciados. Qualidade. E aí, além do mais, um grupo de samba de raiz, que como o Ricardo disse, com referência de gente que trabalha com samba de raiz no Rio de Janeiro. Então, é um evento. Porque, esse ano, nós não temos o Baile do Reencontro. Nós vamos ter a festa, a Sexta do Sete, vamos ter um evento que o Totonho está realizando no Campeste. E ficou esse vácuo do Baile do Reencontro. As pessoas que vêm para a Sexta do Sete vinham aptas ao Baile do Reencontro. E, no sábado, ficavam soltas em carriazeiras. Vamos comer aonde? Vamos beber aonde? Então, todo esse pessoal nosso que vem de Fortaleza, Campina Grande, Recife, vem de Rondônia, precisa se reencontrar. A festa da Sexta é a noite da Sexta do Sete, mas, no sábado, vai ser realmente o grande reencontro com todas essas opções aí para quem vai participar. E isso, e vai levar a camiseta de lembrança de uma malha UV, para esse sol de carriazeira, que não é uma malha quente, não é uma malha fria. Também vai, também vai. Desde que pague de forma individual, a camisa é individual, o ingresso é individual.